Olá, tudo bem? Aqui é a doutora Vânia, doutora Vânia Martins. Eu estou falando com você aqui de Londres, eu sou ginecologista sobre setra, formação e mestre em saúde reprodutiva. Hoje eu vou ter o prazer de entrevistar a Paloma, ela é a futura nutricionista brasileira, ela está estudando, vai se formar já agora. E eu vim aqui perguntar para ela algumas das duas que eu tenho sobre perimenopausa e menopausa. Perimenopausa é a transição, é o período que vai de 3 a 5 anos antes da menstruação desaparecer, que você pode ter calores, vagina seca, diminuição do libido, dores ósseas, depressão, começa já a aumentar de peso, sem explicação. E a menopausa é quando tem um ano que você não menstrua. Minha pergunta para ela é bem polêmica, pode tomar café sim ou não na perimenopausa? Vamos lá. Pode, boa notícia que pode. Beleza, que bom, adoro um cafezinho, gente. Eu também tomo meu cafezinho. Porém, eu recomendo evitar mais de duas xícaras de café por dia. Mas quando você fala xícara cheia, é aquela pequenininha ou xícara grande? É, a xícara, ou seja, uma quantidade de um café. Ah, tá. Então, você deixaria até duas. Eu sou pior do que ela, porque eu falo que só pode um láter por dia. Olha, tá ótimo. É, para você que está tratando de fertilidade. Mas na perimenopausa, na menopausa, ela libera um pouco de café para você. E tem algum tipo de café que você recomenda, assim, ou qualquer tipo de café, sei lá, tem orgânico, existe isso? Tem café orgânico, tem café que é, pode ser a versão também sem cafeína. Então, aí vai depender do gosto. Esse de cafeína, eles falam que tem um pouco de química, não, mas isso é isso. Tem, mas você pode encontrar também a versão mais orgânica, que usa uma água mais purificada, que está mais... E tem locais para a gente achar esse café aqui em Londres? Tem, no mercado, waitress. E como é que é a pessoa que nunca comprou esse café, como é que ela vai fazer para poder olhar lá e saber que é esse café aqui que é bom? Ah, procurar um café orgânico. Ah, café orgânico. Tá, esse aqui seria... Procurei um café orgânico. Ok, você não recomenda nenhuma marca, assim, que você goste? É... Eu tenho uma que eu não estou lembrada agora, mas a gente pode colocar depois. Depois eu vou colocar o nome da marca que ela sugeriria, então. É, o café, o que ela fala, se você realmente gosta de tomar café, eu gosto do meu cafezinho, seria o café orgânico. Quando você for comprar o seu café, você teria que comprar o orgânico. E se você toma café em lugares, né? Porque em Londres é super normal a gente tomar café fora de casa, né? Super normal. Procurar um lugar que venda o café orgânico. Valoma, valeu pela informação. Aqui foi a doutora Vânia e a doutora Vânia Martins. Entrevistei hoje a Paloma, estudante de nutrição aqui em Londres, que já está se formando. No final vou deixar o contato dela pra você trocar, começar a trocar figurinha e tirar mais dúvidas, tá? Porque ela sabe muita coisa, né? O pessoal sangue novo, tá saindo agora do forno, então é sempre bom a gente estar atualizado. Um beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho